Música Veja aí o Palmeiras distribuído à esquerda Ele apeta, começa o jogo, começa Palmeiras e Esporte ao Campeonato Brasileiro 2012 Esporte volta todinho Arriscou, bateu, o Magrão pegou, chute do Luan João Vitor, Correia, boa bola para o Luan, arrisca, bate, bola fácil para o Magrão Estava isolado na liderança, olha o Obina, João Vitor, boa bola para o Obina, bateu na trave Sobrou para o Luan, bate E a bola vai sair aqui pela lateral, o torcedor do Palmeiras não acredita A bola bateu na trave, a bola do Obina, e nem ele acredita lá Que chance teve o Palmeiras, olha o Correia, olha a expressão do Correia Vilaron Olha aí, a jogada toda certinha, Jota, aquela velocidade, o passe, o último passe finalmente saiu E o Palmeiras chegou muito bem, faltou ali a precisão do Obina milimétrica para essa bola entrar William Rocha levou o cartão amarelo, o Felipão foi lá, pediu o cartão para o jogador Ao vivo, só no canal Combate O sul que é sua operadora O Palmeiras está chegando, o Valdívia tocou para o Obina, Obina ajeitou Magrão, defende Evita o gol do Palmeiras, o Magrão Finalização do Thiago Real, olha aí Preocupação agora para o goleiro Bruno Bruno Aguiar vai para a bola, bate forte e manda para fora Hugo Mandou para a área, espetacular o goleiro do Palmeiras Na bola cabeceada pelo Felipe Azevedo Olha aí, levantamento do Hugo O desvio e o goleiro Bruno mandou a bola para escanteio Ele se antecipou ali a todos os zagueiros do Palmeiras Bela cabeçada, grande defesa do Bruno Valdívia domina Hugo acompanha, ele manda a bola para o Luan Arrumou papel e errou Ele ficou muito à vontade para acertar o gol Se a bola entraria, outra história Mas ele errou e mandou na rede, mas pelo lado de fora Olha que chance teve o Palmeiras Primeira ótima jogada do Valdívia Que conseguiu ali com uma finta se livrar da marcação Um passe preciso O Luan em condição legal Para dar para o segmento na jogada Chegando inteiro na bola aqui O Valdívia Colocou para dentro Quem mandou a bola para fora foi o Diego Ivo Deslizava ali na pequena área e o Obina Vamos ver de novo Agora por esse ângulo aqui, a jogada do Valdívia Enfiou a bola para o Obina Valdívia O Ápio estava mal posicionado Arriscou papel Correia para o Palmeiras Sete minutos no segundo tempo Numa falha do goleiro Magrão Ele arriscou de fora da área Levanta a galera do Palmeiras aqui No Pacaembu Correia bate O goleiro falha E o Palmeiras faz 1 a 0 no esporte É verdade, Jó Magrão ali que vinha muito bem Diga-se de passagem no jogo Segurando ali a pressão do Palmeiras Era o destaque do esporte Nesse lance ali Na primeiro momento eu até pensei Que a bola pudesse ter desviado Em alguém ali na frente na zaga Mas não, a bola foi direto Falha do Magrão Mas por outro lado Aquilo que a gente comentava no intervalo Esporte está perdendo agora aqui no Pacaembu Felipe Azevedo de longe ele bate Nesse momento o Palmeiras está com 20 pontos É o 17º colocado Cabeludinho também Welton Mas o Valdívia é um garoto Williams Rivaldo Vai arriscar de pé direito Gol E um golaço do esporte com Rivaldo 16 minutos do segundo tempo Que bola que ele mandou lá para o gol do Bruno Agora tocou no travessão e entrou O esporte empata a partida do Pacaembu Que gol do Rivaldo Jota até imagino que muita gente vai dizer que o Bruno estava adiantado ali Mas o Rivaldo acertou um chute improvável da intermediária Méritos do jogador do esporte Bola na frente lá para o Luan Tentou enfiar para o Robina Voltou para o Luan Levantou Boa bola Atenção Bateu Gol O Palmeiras faz 2 a 1 Tiago Real Que resposta rápida do time do Palmeiras Que troco rápido Tomou o gol aos 16 E agora aos 18 Tiago Real Palmeiras 2 a 1 no esporte É tudo o que o Palmeiras precisava Uma resposta rápida para não dar tempo de sentir De ficar abatido pelo gol do esporte As duas equipes muito tensas Muito ansiosas pelo momento De cada uma na classificação Então qualquer gol Pode trazer aquela falta de confiança Correia Bola para o Robina Saiu do marcador Bateu cruzado E eu vou Vacilo agora da defesa do esporte O Robina saiu bem ali Para bater na diagonal Vamos ver de novo Premier FC O melhor time do Brasil é o seu SácioPremier.com.br Aquele cabeça do Robina Olha o Juninho Na confusão Robina Gol Robina 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 Para o Palmeiras Faz 3 a 1 no esporte Com 22 minutos do segundo tempo Robina O lance do Juninho Aí ficou uma confusão ali Thiago Real Fez o passe Para o Robina E ele colocou no canto Para fazer o terceiro Do Palmeiras E com a necessidade De ter que sair Para o ataque A defesa do esporte Perdeu aquela organização Aquele bom posicionamento Que demonstrava Enquanto a partida Estava empatada E o Palmeiras ali É bem verdade Houve essa confusão Mas o Palmeiras Já não encontra Tanta dificuldade Para entrar na área Tocando a bola Williams Olha o Hugo De primeira Boa bola Para o Gilberto Para fora Espetacular Agora a oportunidade Que teve o esporte Com Gilberto Para diminuir Olha que bola Do Hugo Para o Gilberto Mas como é importante A movimentação De todo mundo Ali do meio Para frente Você vê que Quando o Hugo Pegou a bola Dessa vez Ele tinha opções De jogo Não só marcadores Em cima dele O esporte Quando precisou É o Correia Que vai para a bola Mas deixou Para o Valdívia Bate Na trave Sobrou para o Henrique Golava A bola na direita Quem salvou Lá foi o Williams Por pouco Não sai O quarto gol Do Palmeiras Olha a batida Do Valdívia Foi em câmera lenta Agora está Em câmera lenta Mas quando bateu Em tempo real Ele também foi Em câmera lenta Para bater Aí depois Acho que ele se tocou E o árbitro Marcelo de Lima Henrique Do Rio de Janeiro Encerra a partida Aqui no Pacaibu Rodada 22 Do Campeonato Brasileiro Você está vendo Os gols do jogo Esse foi o primeiro Do Correia Do Correia Do Correia